Que o Senhor seja conosco e todas as portas maravilhosas dele estejam abertas aqui e ele seja livre para fazer tudo o quanto quiser fazer e falar. Os que concordam, digam amém! Tomem assento. Glória a Deus. Quero ministrar nesta noite o Senhor nos dando palavras sobre o tema, atitudes que movem o céu. Qual que é o tema? Atitudes que movem o céu. Mais uma vez. Atitudes que movem o céu. Só mais uma vez. Atitudes que movem o céu. Eu tentei ver o final com glória a Deus bem forte e não achei. Só mais uma vez, vamos? Qual o tema? Atitudes que movem o céu. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre atitudes que movem o céu. E tudo que nós queremos como cristãos é que o céu se mova em nosso favor. Então você não entendeu bem o que estava falando. Então vamos só mais uma vez. Um, dois, três. Atitudes que movem o céu. Glória a Deus. Essa atitude já começa a mover o céu. Existem atitudes que movem o inferno. E movem mesmo. E inferno nós podemos tratar de várias formas. O literal, mas às vezes o inferno que a gente traz para si mesmo. Muitas atitudes tiram nós de um caminho que poderia ser um caminho de bênção. Um caminho de vitória. Um caminho de resultados relevantes, maravilhosos e especiais. A Bíblia diz, primeiro aos Coríntios 10 e 1 a 13, que muitos daqueles que estavam cruzando o deserto, tiveram atitudes que geraram morte. Murmuraram, prostituíram, fizeram coisas que contrariaram Deus, dolatria e outras coisas. E estes morreram no deserto. Tem atitudes que a Bíblia deixa bem claro, que elas movem o inferno. Por exemplo, seja o vosso falar sim, sim, não e o que passa disso? Movem o inferno. O homem tem que ter caráter. Um homem tem que ser um homem de palavras corretas. O que é, é. O que não é, não é. Não existem meias verdades. Assim como não existe meio servo. Ou nós somos, ou não somos. Atitudes que movimentam ou movem o inferno. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Olha o que a Bíblia diz, 11 e 6, tão conhecido de hebreus. Sem fé. Então, quando eu não uso a fé, eu estou movimentando o próprio inferno. 14 e 23 de Romanos. Tudo que fazemos sem fé é. E o pecado move o quê? O inferno. Por isso que 1 João 3, 8 a 10, diz que quem peca é do diabo. Então, viver na prática do pecado, movimenta o inferno. Então, tem coisas que a gente, apesar de queremos a bênção, que o céu se mova em nosso favor, nós estamos movimentando o inferno. Quem tem ouvido, os ouça. Outra coisa. A Bíblia diz, que quem não perdoa, não é perdoado por Deus. 6, 14 e 15 de Mateus. Quem perdoa, tem o perdão. Quem não perdoa, não tem o perdão. Nem, tampouco, o vosso Pai, que está no céu, vos perdoará. Sem perdão, sem Deus. Sem Deus, move o inferno. Mágoas, rancores, vingança, desejo de vingança, o desejo de querer ver o outro mal. Jesus diz assim, olha, vocês têm que amar até os vossos, porque que galardão vocês têm em amar os que vos amam? Quer dizer que, quando eu não amo os meus inimigos, eu estou movimentando o inferno, porque estou sendo igual aos outros. É sério. A Bíblia diz, orai sem... E quando eu não oro? Estou movimentando o céu ou o inferno? Como assim, movimentando o inferno? Pastor, eu não estou nem orando, nem para um, nem para outro, que negócio é esse? É que, quando você não ora, quando você não tem vida de propósito, de jejum, uma vida de aproximação de Deus, na verdade, você está distanciando-se de Deus. Quem se distancia de Deus, se aproxima do inferno. Sim ou não? Salvação é com Deus. E olha que eu não estou falando sobre religião. Estou falando sobre vida com Deus. Toda pessoa distante de Deus, ela está fácil de pecar. Toda pessoa perto de Deus, ela tem sensibilidade espiritual, e a graça de Deus fortalece a pessoa. É diferente. Quando eu olho para essa passagem aqui, eu vejo um Paulo e Silas, que poderiam ter movimentado o inferno. Como assim? Reclamando. Olha, não estou fazendo a obra de Deus? Eu não estou correto na obra de Deus? Eu não estou mentindo para ninguém? Eu não estou roubando de ninguém? Eu estou fazendo a obra? Nós libertamos uma moça. Nós acabamos de fazer o bem para uma moça. Por que nós estamos aqui apanhando? Por que nós estamos aqui acorrentados? Por que Deus esqueceu de nós? Por que Deus não vem em nosso favor aqui? Por que Deus permitiu esses incircuncitos tocar em nós? Por que Deus permitiu nós sermos presos aqui? Teria movimentado o inferno. Muitos de nós, quando chega a luta, quando chegam as provas, movimentamos ao contrário do céu, o próprio inferno. Por que murmuramos? Por que nós começamos a acusar Deus? O que Adão fez quando Deus disse, Adão, onde você está? Onde você está, Adão? É que eu tive medo. Mas quem te fez saber que você estava nu? Você tocou no fruto? Você comeu do fruto que eu falei para não comer? O que Adão faz? Ele fala assim, ô senhor, é verdade, eu toquei e não devia. É assim que ele faz? Foi a mulher que o senhor me deu. Ou seja, o senhor errou, me deu a mulher errada e ela errou também. O que ele movimentou em favor dele? Maldição. O que ele movimentou em favor dele? Consequência do erro que ele não quis se arrepender. Adão não se arrepende. E aí Deus olha para o Adão e fala, foi você a mulher? Não, foi a serpente. Ninguém assume. Uma das coisas que movimenta os céus é quando nós assumimos que erramos. Assumimos que falhamos. Assumimos que a culpa é nossa. Paulo e Silas não reclamam do ministério. Paulo e Silas sabem que eles são de Deus. E quando nós somos de Deus, Deus permite o que Ele quiser na nossa vida. Quando nós somos de Deus, Deus nos passa por onde Ele quiser passar. Diga comigo, Deus sabe o que faz. Agora vira para o seu irmão e diga, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Diga, não cometa atitudes que movimentam o inferno. Diga para o seu irmão, pare de movimentar o inferno. Diga a ele, é hora de movimentar o céu. Muitas pessoas estão movimentando o inferno na sua casa. Briga com o marido, xinga o marido. Queridos, quem xinga em casa atrai demônios. Trabalha com libertação para você ver. A maioria dos xingamentos atrai certos tipos de demônios. Dependendo do xingamento, um tipo de demônio. E tem muita gente dentro de casa convocando e invocando um punhado de demônios com xingamentos. Mentiras atrai demônios. Prostituição atrai demônios. Pornografia no celular, no computador, atrai demônios. Atitudes que movimentam o inferno. Ai pastor, não sei o que aconteceu comigo, mas desde que eu vi um filmezinho pornográfico, agora eu estou fácil de cair, toda hora meus olhos, toda hora minha mente, toda hora... Porque você abriu uma porta que o diabo entrou por ela. Você movimentou o inferno. Na hora da luta, Deus não quer que você movimente o inferno. Deus quer que você movimente o céu. Para de pensar besteira. Para de pensar besteira. Para de pensar besteira. Para de falar besteira. Para de falar besteira. Para de invocar o inferno. Nós temos que movimentar o céu. Toda vez que você tem um problema e abre a boca e reclama, você fica mais fraco para aquela situação. Olhe para a sua história. Toda vez que você chega em casa e começa a reclamar da igreja, reclamar do fulano, reclamar do não sei mais o que, reclamar do governo, reclamar da escola, seu coração, seu coração se angustia e a paz vai embora. É hora de movimentar o céu. É hora de movimentar o céu. Eu quero que você acorde. É hora de movimentar o céu. É hora de nós, obreiros no altar, parar de sermos mortos e sermos vivos. Quando obreiros no altar são mortos, o céu não se movimenta. O inferno se movimenta. Começa a colocar sono. Começa a colocar cansaço. Começa a colocar murmuração. Mas quando a gente adora a Deus, levanta a mão e exalta o nome do Senhor. O Espírito Santo começa a renovar. Começa a dar visão. Começa a dar revelação. Começa a usar de maneira tremenda. Você fica no seu banco, calado, sem falar nada. Sem fazer uma reação de adoração. O inferno está ali. Não fala mesmo. Não faça mesmo. Não levanta mesmo. Fica quieto mesmo. Você vai sair daqui morto. Mas começa a adorar a Deus. Começa a cantar louvores. Começa a exaltar o nome do Senhor. E o céu se move em seu favor. É hora de movimentar o céu. É hora de movimentar o céu. Escute. Ao invés de implicar com o dirigente do culto. Ao invés de implicar com quem manda levantar ou baixar a mão. Adora. Paulo tinha ou não tinha razão para movimentar o inferno? Razões humanas. Paulo e Silas tinham razões para movimentar o inferno. Mas eles escolheram movimentar o céu. Eu quero entender que você está entendendo. Porque essa cara feia aí, parece que não está entendendo não. Agora, se essa cara feliz dando glória a Deus, eu acho que está entendendo. Eu acho que entende. Viu? Porque o céu quer descer aqui nessa noite. O céu. Todo o culto do céu quer descer. O naramaca, Shaddai. Aí sabe o que o diabo faz? Começa. Ele age às vezes contra as crianças fazendo barulho. Contra as crianças. Eu não estou falando que as crianças fazem isso. O diabo às vezes. Ele cega o entendimento de pessoas. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. Ele põe cansaço na pessoa, na hora do culto. Ela está cansada para cultuar. Mas terminou o culto, vai para a pizzaria e não tem cansaço. Ela está cansada para cultuar. Mas chega lá de Antofantástico e perde o sono. Ela está cansada para vir orar às dez da noite. Mas se tiver um churrasco, eu falei lá na Irlanda. Picanha cura muita gente. Picanha cura muita gente. A pessoa diz, não vou no culto não, porque eu estou cansado. Eu trabalhei demais. Aí o irmão liga para ele, que ele já até não foi no culto. O irmão liga para ele, você tem uma picanha assada aqui. Está quase pronta. Cura na hora o camarada. Nossa, eu estou indo. Ele nem lembra que não foi no culto que eu estava cansado. Porque o diabo está agindo. Viu? O diabo está agindo. De tal maneira, que nós somos muito mais pessoas que movimentam o inferno. Do que pessoas que movimentam o céu. Verdade ou mentira? Nós temos facilidade de magoar, de odiar, de reclamar. Apontar o dedo. Dizer que aquele irmão está errado. Tudo tem que ser do meu jeito, da maneira que eu penso, da maneira que eu imagino. Está movimentando o inferno. Você não vai encontrar lugar nenhum que seja do jeito que você quer. Agora, se renda para o Espírito Santo, deixa ele te tomar, deixa ele te levantar, deixa ele te usar para você ver se não resolve tudo. Paulo e Silas tomaram uma decisão. Nós vamos movimentar o céu. Silas, me escuta aqui, Silas. Aleluia. Nós temos motivo para reclamar. Nós temos motivo para desistir do ministério. Nós temos motivo para parar de pregar. Nós temos motivo para parar de jejuar. Nós temos motivo para parar de orar. Nós temos motivo para não cantar mais nunca. Mas nós temos aqui a decisão. Nós podemos escolher movimentar o céu. Comover o coração de Deus. Nós podemos escolher mesmo assim cantar louvores. Nós podemos escolher mesmo assim orar ao Senhor. Você está sentindo que o céu já está movimentando? Você está sentindo que o céu já está baixando aqui de maneira especial? Você tem motivo para se entristecer? Assim como tem para se alegrar. Você tem motivo para desistir? Assim como tem para insistir. Persistir? Persistir? Continuar? Jó, você não tem motivo para... Você não tem motivo para nada, Jó. Desista. Você não tem motivo para continuar não, Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Enamá, soremaná, yakorema, samai. Eu vou adorar. Eu escolho adorar. Não, Jó. Escolha morrer. Eu escolho adorar. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu escolho ter esperança. Jó, você está arruinado. Acabou. Está no couro e no osso. Eu escolho ter esperança. O que é que você escolhe nesta noite? O que é que você está escolhendo nesta noite? Movimentar o inferno para a sua vida? Ou movimentar o céu para a sua vida? Quem escolhe movimentar o céu, já pode adorar. Já pode dar glória. Já pode receber poder do Espírito Santo. Estou aí. Eu vou movimentar o céu. Eu vou contar até três. Você vai dar um pulo no seu banco dizendo. Eu vou movimentar o céu. Um, dois, três. Eu vou movimentar o céu. O glória. Diga, oh glória. Aleluia. Nós temos que aprender a levantar a cabeça. Nós temos que voltar a aprender a dar glória a Deus. Com problema ou sem problemas. Nós temos que aprender a voltar a cantar no vale. Nós temos que aprender a falar em línguas estranhas. Em todo o tempo. Em qualquer momento. Nós temos que aprender a exaltar o Senhor. Em qualquer situação. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. O céu está debaixando, abaixando aqui. Ele está derramando aqui. Você acha? Você acha? Que nós movimentamos o céu. Querendo convencer Deus que Ele esqueceu de nós? Você está enganado? Você acha que você vai movimentar o céu dizendo, eu tenho razão para não adorar? Nunca. Você vai movimentar o inferno. Você acha que você vai comover Deus calando e parando? Nunca. A gente comove Deus é fazendo. A gente comove Deus é perseverando. A gente comove Deus é não tendo condição e mesmo assim fazendo. Amai, braço. Oh Silas. Vem cá. Nós fomos humilhados. Nós apanhamos bastante. Já se aproxima da meia-noite. Está tudo dolorido. Mas, oh Silas. Vamos movimentar o céu. Eita glória. Eu queria que você entendesse essa palavra mais um pouco. Eu queria que você entendesse profundamente o que Deus está falando. Oh Manara, baterá a maçória. Aleluia. Eu me lembro aqui, quando eu passei por uma luta tão grande, que eu acho que eu já falei tudo aqui. Mas, eu não sentia a presença de Deus. E eu não sentia que Deus estava ouvindo a minha oração. Mas, mesmo assim, continuei de joelho no monte. O dia todo, de vez em quando, abri a boca e dizia, eu te amo Senhor. Eu não estou sentindo nada. Eu não sinto que o Senhor está me ouvindo. Eu não sinto nada. Mas, a minha consciência me diz que eu te amo. Eu te amo Senhor. Eu te amo Senhor. Passava o tempo, eu te amo Jesus. O Senhor sabe que eu te amo. Amadai, gasobai. Abadai. Ia para casa. No outro dia, a mesma coisa. Ia para casa. Aleluia. Até que Deus tomou um profeta. Aleluia. E disse assim, olha. Aleluia. Ei, o meu, o satanás pediu para peneirar com a vida do meu filho. Satanás pediu para peneirar de novo com ele. Abadai, shudai. Mas, eu disse ao satanás, basta. Ou seja, o inferno queria pelejar contra a minha vida. Mas, Deus disse, basta. Aleluia. Porque, o meu servo passou a prova dizendo que me ama. Oram Anai. Sabe aquele dia que você não sente Deus? Sabe aquele dia que você pensa que Deus não está ouvindo? Que Deus não está perto de você? É dia de movimentar o céu. É dia de movimentar o céu. Sabe o que é que eu entendi? Eu entendi que Deus está sempre vivo, sempre vendo, sempre presente. E o melhor momento de movimentar o céu. Não é a hora que está tudo bem. É a hora que está tudo mal. Mas, eu faço tudo para a glória de Deus. Ei, levanta a mão. Movimenta o céu. Movimenta. Adore ao rei. Silas, está dolorido. Mas, nós vamos usar duas armas para movimentar o céu agora. Aí, o Silas, eu estou aqui para fazer. O Silas, olha para o Paulo. Ele diz, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e cantar. Diga, duas armas que movimentam o céu. Expulsa o inferno. Oração e louvor. Louvor e oração. Mesmo assim, ele dá canta. É, porque ele é adorador. Mesmo assim, ele dá hora. É, porque ele confia em Deus. Anai, clavama, deixa mais. Oh, meu irmão. Aleluia. Quando você movimenta o céu. Aleluia. Algo vai acontecer. Paulo e Silas vão reclamar e começam a orar e louvar. Deus levanta do trono, tenho certeza. Porque ele prepara um terremoto. Derrama um terremoto lá onde aquele povo está ali, ó. Paulo e Silas. Derrama lá. Nós temos pelo GPS localizações. Tantos graus para cá, tantos graus para lá. E confirma o lugar onde você tem que chegar. Sim ou não? Esqueci o nome daqui. É, longitude, latitude e tudo. E tem um nome só. Aí, tá. Deus lá do céu, dá uma palavra. Já dá longitude, latitude, tudo. Terremoto. E a Bíblia diz que o terremoto é tão grande que todas as portas se abrem. Quer aprender a sair da prisão? Quer aprender a ter milagre dentro da prisão? Aleluia. Tem atitudes que movimentam o céu. Esqueceram de mim? Não falam mais em mim? Ninguém olha para mim? Ninguém me abraça? Ninguém menciona o meu nome? Mas eu vou abraçar. Eu vou abraçar. Eu vou orar. Eu vou amar. Eu vou fazer. Eu vou visitar. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Sabe o que é que te revela? A situação ruim. É por isso que Deus é especialista em colocar nós em situações ruins. É lá que a gente se conhece. Eu sou o cara. Eu não desisto. Eu sou forte. Aí Deus pega você e põe lá no buraco. Agora eu quero ver. Se tu é o que falou. Se tu murmurar, reclamar, meu filho. É ali que Deus te conhece. Entre aspas. Porque Ele já sabe quem você é e quem eu sou. Na verdade, é ali que você se conhece. Por isso, quando Deus te leva a uma situação de prisão. Quando Deus te leva a uma situação de buraco, como no caso de José. Quando Deus te leva a uma situação de caverna, como no caso de Davi. Quando Deus te leva a uma situação de cova de leões, como no caso de Daniel. quando Deus te leva a uma situação de fornalha de fogo como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego como Deus te leva para o deserto como no caso de Paulo, 14 anos quando Deus te leva para a prisão como no caso de Pedro Ele está querendo que você se revele você acha que Daniel caiu na cova dos leões desesperado, dizendo Deus, porque o Senhor esqueceu de mim? ou ele entrou na cova dos leões dizendo, o Senhor está comigo você acha que Davi entrou no vale dizendo, Deus se esqueceu de mim ou ele entrou no vale, dizendo ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte mal nenhum temeria, porque tu estás comigo você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego entrou dentro da fornalha, dizendo Deus não está mais preocupado conosco ou ele entrou dizendo assim ainda que eu morra, eu não negarei o nome do meu Deus quem você tem se revelado dentro da sua prisão quem você tem se revelado no seu deserto, no seu vale Deus está te dando uma oportunidade para você movimentar o céu Abadama, Sorribaia Aleluia é de dentro da prisão é de dentro da prisão que se movimenta o céu fale comigo é de dentro da prisão que eu movimento o céu se Deus der glória a Deus se Deus não der movimenta o céu eles começaram a cantar o terremoto aconteceu de repente o carcereiro carcereiro quer suicidar-se porque ele não cumpriu a missão e Paulo ainda salva ele quando a gente movimenta o céu a gente salva até inimigos diga quando eu movimentar o céu em Cristo vou salvar até meus inimigos e vou amar eles o glória aleluia aleluia e aí o carcereiro diz o que eu faço? ele diz crê no Senhor Jesus será salto e a tua casa aí eu já vejo três coisas que movimentam o céu quando Jesus entra na história diga quando Jesus entra na história na minha história eu movimento o céu para começar a carta do escritor Paulo aos Efésios diz que nós estamos em Cristo Jesus na região celestial aleluia oh glória a Deus eu entro em Cristo e Cristo entra em mim aleluia Jesus Cristo é a cura Jesus Cristo é a solução Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é a verdade Jesus Cristo é a vida Jesus Cristo é a porta Jesus Cristo é a saída Jesus Cristo é o alimento Jesus Cristo é o socorro Jesus Cristo é a provisão Jesus Cristo é a sustentação Jesus Cristo é a sua força Jesus Cristo é tudo que você precisa Jesus move o céu a bíblia a bíblia diz que está a bíblia diz que está a destra do pai e intercede por nós ele movimenta o céu em nosso favor deixa Jesus entrar deixa Jesus ser seu único senhor e salvador deixa Jesus movimentar a sua história movimentar a sua casa movimentar a sua vida amém Jesus Cristo outra coisa que movimenta o céu ser salvo Jesus entra na nossa vida e muitos tem um processo ainda de salvação outros Jesus já chega e dá o nascer de novo nasceu de novo já é salvo o nome está escrito no livro da vida e você tem autoridade no nome de Jesus Cristo aleluia tem hora que você ora e Deus dá ordem aos anjos a seu respeito tem hora que você ora e Deus cura a pessoa à distância aleluia lá na França Jesus curou uma irmã que eu fiquei muito feliz entre outras pessoas a irmã que toda vez nessa época de frio que ela é muito frio ela passando muito mal já tinha duas semanas sentindo dores pulmões e todo ano aquela coisa naquela noite Deus limpou ela todinha sarou curou ela saiu chorando e glorificando Jesus pelo milagre que ela tanto precisa quando você tem Deus você movimenta o céu em favor de pessoas você movimenta o céu em favor de pessoas abraxa aí Saulo o Paulo movimentou o céu em favor do carcereiro e em favor da família dele você vai movimentar o céu em favor dos perdidos você vai movimentar o céu em favor do seu esposo da sua esposa você vai movimentar o céu em favor do seu pai da sua mãe do seu tio da sua tia você vai movimentar o céu em favor da sua faculdade em favor da sua escola você vai movimentar o céu para salvar as almas quem já está sentindo que o céu desceu mais ainda? e outro elemento que movimenta o céu a fé, crê no Senhor Jesus tem que ter fé você vai fazer o que? e se Deus não fizer? se não fizer eu creio do mesmo jeito se Ele não fizer é porque Ele não quis mas eu creio se Ele não fizer é porque Ele decidiu mas eu creio a fé ela foi dada uma vez para os santos e ela está aí na sua vida decida usar a fé é melhor usar a fé e errar do que não usar e acertar entende? eu estou falando de algo legítimo e organizado quem é? um fantasma não gente sou eu Jesus eu estou andando sobre as águas se é tu manda que eu vá aí venha Pedro nas águas começou a afundar Jesus quem começa a andar com fé eu seguro eu protejo e eu dou de volta vai dar na março aí eu vejo o Pedro entrando no barco de volta ao ter andado sobre as águas e o João os irmãos falando assim ei Pedro não afundou hein não continuou ei Pedro afundei mas ninguém andou sobre as águas a não ser eu e Jesus Deus honra a fé Deus honra a fé se ele te mandar andar ande não olhe para os ventos não olhe para as ondas se ele mandar você faça vamos movimentar o céu diga bem forte chega de movimentar o inferno eu vou movimentar o céu eu vou movimentar o céu o glória Deus está falando conosco irmãos vamos mudar nossa linguagem vamos mudar nossas ações e principalmente as nossas reações vamos trazer para nós uma linguagem de fé vamos trazer para nós palavras que põem confiança no Deus que fez os céus e a terra irmão eu tenho notado que você está muito cansado ultimamente mas o senhor vai renovar minhas forças aí o irmão fala é, estou quase morrendo e vai, morre mesmo o senhor renovará as minhas forças irmão, do jeito que você está indo aí você vai cair na cama não tem cama para mim não, irmão tem graça de Deus Deus vai me restaurar Deus vai me abençoar atitudes que movimentam o céu atitudes de fé escute o que Deus tem falado para você? quais são as promessas que Deus tem na sua vida? quais são as promessas ministeriais? quais são as promessas espirituais? quais são as promessas familiares? quais são as promessas financeiras? quando Deus faz promessa Ele está dizendo eu decidi fazer agora tenho atitudes de fé pastor, mas Deus falou que vai me abençoar financeiramente e a coisa só vai para baixo é porque Deus te prova onde Ele quer abençoar tem atitudes de fé levante-se hoje levante-se agora segunda-feira é o seu dia isso não vai acontecer nada é porque é terça isso não vai acontecer é porque é quarta vai acontecer o céu tem que se mover porque Deus falou tem hora que Deus testa a nossa perseverança tem gente que fala coisa só para fazer teste tipo assim então vamos ver essa semana se Deus resolver então eu acredito não, isso aí não é fé não fé é se Deus resolver o fácil Ele não resolver o fácil do mesmo jeito isso é fé eu morro fazendo foi isso que Jó falou ainda que Ele me mate nem Ele esperarei pode acontecer o pior a minha morte mas morro esperando morro crendo e Jesus se eu me lembro bem capítulo 11 de João aquele que crê em mim ainda que morra viverá é melhor é melhor morrer crendo porque viveremos assim a partir de hoje você vai ter atitudes que movimentam o céu chega de atitudes que movimentam infernos para a sua vida é hora de atitudes que mudem a sua história é hora de atitudes que a mão de Deus te movimenta em seu favor é hora de atitudes que Deus sinta a liberdade de entrar dentro de você e salvar-te libertar-te transformar-te fazer de ti um campeão nessa vida fica sobre os pés atitudes 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 como Deus falou conosco assim eu vou fazer o apelo ao ouvir o apelo sua atitude vai movimentar o céu ou o inferno escute isso como Deus falou conosco eu vou fazer o apelo sua resposta ao apelo vai movimentar o céu ou o inferno em seu favor não é ameaça não eu quero que você tenha discernimento a proposta da mensagem é atitudes que movem o céu quem quer mover o céu sai do seu lugar e vem à frente a proposta foi lançada a Bíblia diz que nós somos mudados transformados abençoados de fé em fé de glória em glória quando você vem à frente é uma atitude de fé pastor mas eu já fui à frente algumas vezes e nada aconteceu e se você vier de novo o que você está falando para Deus que você continua crendo é isso que movimenta Deus diga eu continuo crendo diga para o meu Deus abre a boquinha diga para o meu Deus não há impossíveis eu continuo crendo pense comigo há momentos na nossa vida que o desejo carnal é uma atitude que é contrária ao que Deus espera de nós por causa das circunstâncias mas aí a nossa mente espiritual nos convence mesmo assim eu vou continuar a crer mesmo assim eu vou lá na frente mais uma vez eu não deixarei de ir lá na frente quem sabe o Senhor se lembrará de mim pureza de coração o Davi o irmão o filho de Davi Salomão o Absalão tomou o trono do pai o pai Davi saiu do trono ajuntou seu povo e saiu derrotado eu imagino eu não imagino eu tento imaginar a dor que estava no coração de Davi preste atenção porque Davi era um adorador porque Davi é nesse momento o melhor rei de Israel e o próprio filho dele tomou o lugar dele usurpou o lugar dele e ele está saindo humilhado e quem ficou no trono é um filho dele e aí tem um tal de Simei que começa a amaldiçoar Davi joga pedras e aí piorou ou melhorou amaldiçoando Davi alguém chega em Davi e diz assim me dá uma ordem que eu vou cortar a cabeça desse cabra vou matar ele Davi Davi nesse momento movimenta o céu porque ele podia movimentar o inferno dizer mata eu sou rei eu tenho uma posição esse camarada tem que me respeitar não desde que ele venha me amaldiçoar quem sabe Deus se lembrará de mim e por causa disto me abençoará movimenta o céu movimentou o céu chegaram para Isaac e ele precisava tanto daquele poço de água porque era sobrevivência da família era sobrevivência dos animais a sobrevivência das plantas e os inimigos chegam e roubam o poço dele não deixa ele pegar nada naquele momento ele podia movimentar o inferno e levantar uma guerra ó vira para o seu irmão e conversa com ele e faça assim ó não conversa aí ele vai para o segundo poço mais lá à frente quilômetros os inimigos vão lá e fazem a mesma coisa e ele andou mais se gastou mais precisava mais de água ainda e tem hora que quando você desgasta numa coisa e não dá certo você se desgasta mais a vontade é ó mas o que ele faz vira para o seu irmão não conversa com ele e faz assim podia ter movimentado o inferno Deus fez assim esse Isaac é um menino de ouro o Gabriel vem cá para tu ver o que ele está fazendo meu filho Jesus vem aqui olha o que o tal do Isaac está fazendo esse Isaac é um tipo de igreja a igreja que eu sonho a igreja que eu quero ter meu filho e você vai inaugurar ela é essa igreja que não briga que se cala e confia que eu pelejo por ela fica observando eu quero que todos os anjos observem o Isaac foi para o terceiro poço lá na frente os inimigos falam assim esse não briga é igual brinca com os meninos eu falo fazer assim assim aí eles não brigam comigo não aí ele vai de novo não tem ninguém e ele tirar os entulhos do poço quando ele tira os entulhos poço de petróleo de água e Deus abre a boca porque o céu já estava em favor de Isaac eu sou o Deus de Abraão teu pai e eu sou teu Deus esta terra é tua nenhum dos teus inimigos te resistirá porque eu sou contigo para mandar e buçar pelo amor de Deus é hora de movimentar o céu nós temos que ter atitudes que movimentam o céu pelo amor de Deus eu creio que você entendeu seu rostinho podia mudar você já podia estar feliz porque a alegria do Senhor é a nossa força você já podia estar feliz agora porque o Espírito de Deus aformoseia o rosto já era para você estar cantando louvores porque o Senhor abre o céu em favor daqueles que louvam alguém pode levantar as mãos rendição adoração nós vamos falar com aquele que está disposto a mover o céu você vai pegar sua tristeza e vai jogar na lata do lixo você vai pegar essa depressão e vai jogar na lata do lixo você vai pegar esses traumas e vai jogar na lata do lixo e vai começar a cantar e vai começar a dizer o céu está em meu favor nessa noite o céu começa a se abrir tem mãos levantadas tem bocas abertas tem coração falando com o céu então o céu está descendo aqui nessa noite seja batizado aí no Espírito Santo seja vivado e renovado aí seja levantado profeta seja levantado abençoador receba a presença de Deus é você e Deus então vem atitudes que movem o céu prometeste derrama o teu espírito derrama o teu espírito você está movimentando o céu o teu amor é como de um bar de um irmão como a garra de um leão assim como nenhum outro violentamente persegue-se o céu me groovem me envolve me envolve o teu amor de quem tu és Assim como nenhum outro Violentamente Persegue-se e me abraça Me envolve em quem tu és E me lembrei Como prometeste Derrama o teu espírito Você já está sendo renovado aí Já tem avivamento aí Como prometeste Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito Eu quero que você continue com os olhos fechados Tem algo na sua vida Escute palavras do Espírito Santo Que é a sua oportunidade Para nesta situação Movimentar o céu O céu foi movimentado Por Sadraque, Mesaque e Abednego Dentro da fornalha de fogo O céu foi movimentado Por Paulo e Silas Dentro da prisão Tem uma área da sua vida Que você precisa tocar nela Diante de Deus Nesta noite E você precisa tratar E você precisa tratar essa área E trazer para o céu Uma palavra que saia do seu coração Nessa área E você vai movimentar o céu Nessa noite Por isso Feche os olhos Não olhe para ninguém Olhe para dentro de você Você precisa chegar Na prisão Onde você está Nesta área Onde está Você precisa dar um grito Aí dentro Você precisa tomar uma decisão Dentro dessa área Você precisa hoje Movimentar o céu O céu Começa a se abrir Entra na sua área Entra Não empolga Entra na sua área Você tem que dar um grito Dentro dessa área Você tem que dar um salto Aí Partimeu Estava à beira do caminho Filho de Davi Tem misericórdia de mim Cala Partimeu Não incomoda O mestre Cala Partimeu Filho de Davi Ele movimentou o céu Com seus gritos Jesus parou No meio de uma multidão Com tanto barulho Com tanto barulho Mas ouviu a voz Do grito Daquele cego Deus quer ouvir O seu grito Na sua cegueira Na sua situação Não movimenta Não movimenta o inferno Agora Movimenta o céu Não entra nessa área De não falar De não acreditar Não movimente o inferno Movimente o céu Pelas portas Pelas portas Da cidade Pelo amor de Deus Entra Movimenta Tua noiva Tua noiva vai entrar E o céu Começa a se abrir Toda terra se dobrou a ti Cristo Reduzes Veio nos buscar Tua na massa Com os olhos fechados Quem tem problemas Para resolver aí dentro No seu interior Mágoas Decepções Angústias Coisas mal resolvidas Estes que tem Estes problemas interiores Levantem as duas mãos Se você quer dar um grito De libertação nessa noite Levante as duas mãos Se é mágoa Se é rejeições São traumas Angústias Solidões Decepções As duas mãos Bem levantadas Eu vou contar T3 Veja tudo que está aí dentro Porque na hora que eu contar T3 Você vai dizer Com todas as veras da alma Sai Em nome de Jesus Você vai sentir a libertação Então pega tudo que tem que pegar Olha para tudo que está dentro de você Traumas Complexos Rejeições Mágoas Mágoas Ódios Vinganças Solidões Falta de sentido Confusões Sentimentais Já está tudo aí A hora que tiver tudo aí Levante as mãos Bem levantadas Porque você está fazendo Porque você está fazendo algo Bem feito Eu vou contar T3 Você vai dizer Sai Em nome de Jesus Com tudo que você puder Amém Já está aí pronto Um, dois, três Sai Glória Você está liberto Olhem para mim agora Por favor Todos Todos Que sentem Ter um chamado Para a obra Seja de que natureza for Ainda que seja de lavar banheiros De De varrer os campos De Seja do que for Porque tudo é missão maravilhosa Dentro da casa de Deus Irmãos Não tem nada de zonbroso Nada Tudo é especial Lembrem-se que o nosso Jesus Faria qualquer uma dessas coisas Você que tem chamado As tuas mãos Você que sente que tem chamado Agora pega toda a timidez Todos os bloqueios Que você acha que existem Dentro de você Todos os impedimentos Com relação a oração Jejum Leitura bíblica Entendimento da palavra Ousadia e coragem Tudo que atrapalha Coloca tudo aí Que você vai dizer Sai em nome de Jesus Pronto? Um, dois, três Sai em nome de Jesus Aleluia Aleluia O glória Eu estou sentindo correntes Quebradas Nós vamos fazer uma última Dessa forma Você que quer ser cheio do Espírito Santo Você que quer ser avivado Nada de moleza Avivamento Olhe para cá Pelo amor de Deus Não deixe a mente ir lá para o inferno não É para cá Avivamento Jesus Tomar posse da sua vida O Espírito Santo Te encher e avivar Você que quer Quando eu falar três Você vai falar Espírito de Deus Vem em nome de Jesus Espírito de Deus Vem Em nome de Jesus Você vai levantar Asmados Quem está vazio Para Deus encher aí Diga eu me esvazio Para Deus me encher Me esvazio De tudo que não presta Para que o Espírito de Deus Me encha Em nome de Jesus Então agora você vai levantar As mãos da Senhor Olha para o céu Você vai falar Espírito Santo Me enche Em nome de Jesus Espírito Santo Venha e me enche Em nome de Jesus Espírito Santo Venha e me enche Em nome de Jesus Espírito Santo Venha e me enche Em nome de Jesus Está pronto? Então levanta-se bem Olhando para o céu Um, dois, três Um, dois, três Espírito Santo Toda a terra Recebeu Seja batizado Seja avivado Seja renovado Seja tomado de glória e poder Vamos nos buscar Oh glória a Deus Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Vai dando glória Vai sentindo a glória O céu foi movido A noiva vai entrar Receba cura de enfermidades agora Sai infecção Sai inflamação Sai mal Da cabeça As pés Seja curado Seja curado Seja curado Seja curado Dê glória Dê glória Dê glória Adore Movimenta os céus Um pouco mais Amém? Diga a partir de hoje Eu só movimento O céu Tá sentindo aí Que o céu Tá em seu favor? Diga o céu Está em meu favor Hugo Olha Pegue essa palavra No Facebook Pelo menos Uma vez por semana Volte a ouvi-la E nós movimentaremos O céu Que Deus te abençoe Que o inferno Jamais te movimente E que você Jamais movimente O inferno Mas que o céu Te movimente E que você Movimente o céu Em nome de Jesus Cristo Ainda aqui Por favor Tem alguém nessa noite Que quer aceitar Jesus Ou reconciliar com ele Devolver sua vida Para ele Tem alguém Se tem alguém Que quer entregar sua vida Levante sua mão Onde você estiver Como um sinal Que nesta noite Você está entregando Sua vida para Jesus E a partir de hoje Quer ser um cristão Para morar no céu Tem alguém Tem alguém Se tem Levanta sua mão Por gentileza Temos alguém Temos alguém Ele quer reconciliar com Jesus Temos ali uma querida irmã Também Glória a Deus Vem à frente Por gentileza O Ronei Está assumindo uma vida Correta com Deus Nesta noite Tem muita gente Que precisa fazer isso Nós temos que passar A movimentar O céu Temos aqui Está me trazendo mais irmã Tem mais uma outra pessoa Que quer aceitar Jesus E entregar sua vida Para ele Essa é a noite Aceitável Tem mais alguém Ora aqui Com o Ronei Marcelo Por favor Senhor Visita Estendam as mãos Visita Queima Da cabeça Aos pés Nos nervos Nos ossos Na pele No sangue Nos órgãos Internos E externos Toda e qualquer Enfermidade E todo e qualquer Espírito De enfermidade Eu te mando Receba saúde Receba cura Receba libertação Não tem maldição Não tem condenação Está quebrado Desfeito Ordeno Receba paz Confirma o nome Confirma o nome Da tua filha Escrito no livro Da vida Com o perdão Dos pecados Lava no teu sangue Santifica Enche do teu Espírito Santo E dê essa nova história Guarda na palma Da tua mão Em nome De Jesus Dá um abraço Nela por favor Aleluia Amém A família aumentou Diga a partir de hoje Eu só movimento Eu só movimento O céu O glória Amém Ainda aqui já estou encerrando Pela internet Mariné Gonçalves Boa noite Pai do Senhor Fica aqui que eu já estou encerrando Caldas Novas Mandora Macedo Deus abençoe Mário Silva Da Irlanda Pai do Senhor Família Formosa Estou junto com vocês Cultuando O nosso bom Deus Abraço Mão Mário Mão Mário É um bração ali na Irlanda Viu E também em Portugal Cida Romero Também cumprimenta a todos Reginaldo Bruno Tainá e Emanuele Estão pedindo oração Por ela e por estes Ivane Davanso Também Pede oração Pela Maria Eduarda Recuperando de uma cirurgia Iara Pai do Senhor Guerreira Para Iara e para Isabela É Isabela Meu Deus Tantas crianças Que nasceram Márcia Aparecida Moura Pai do Senhor Vanessa Moreira Eita homem Que amo muito Em Cristo Esse pastor Me deu do céu Jesus Deus te abençoe Minha filha Jean Franciele Rebeca Pai do Senhor A toda a família Um forte abraço Ô Glória Quem dá a paz Senhor para o Jean aí E a Franciele E a Rebeca E o João E a Carla E a Sara Saulo Braga De Oliveira Glória a Deus Suelaine Ora por mim Filhas Amém Levanta sua mão direita E diga Senhor Visita todos pela internet Todos os pedidos de oração Faça milagre agora Restaura agora Cura agora Atinge essas pessoas agora Em nome de Jesus Amém 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 Ó na cantina Tem torta de frango Bolo de cenoura Com cobertura de chocolate Faça assim ó Hummm Levanta sua mão Oração continua hein Segunda, quarta e sexta Das dez da noite pra frente Oração aqui na igreja Até uma, duas da manhã É bom orar Não é? Glória a Deus Levanta sua mão Que Deus abençoe a todos Curva sua cabeça O céu Começa a se abrir Toda Terra Te dobro A ti O glória O grande amor de Deus Nosso Pai A graça de Jesus Cristo Nosso único Senhor e Salvador E a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com todos Que movimentam os céus Seja com a igreja na terra Até o dia eterno Na nova Jerusalém de Deus Os que confiam Os que recebem Os que concordam Os que saem daqui Pra movimentar o céu Vão dizer o amém Mais lindo do globo Um, dois, três Amém Cumprimentem-se com a paz do Senhor Deus te abençoe Deus te leve Em graça e paz Deus te faça sempre Aquele Aquela Que move os céus Internauta Guarde esta palavra Muitas vezes Nossas atitudes Movimentam o inferno Movimentam as coisas ruins Em nosso Desfavor Mas aprenda A movimentar o céu A ter atitudes Mesmo dentro de uma prisão Que glorifica Jesus Cristo Você vai movimentar o céu Sua história muda Seu Deus Estará mais perto As vitórias As vitórias chegarão Conforme a decisão De Jesus Deus te abençoe Movimente Os céus Uma semana Muito abençoada Para todos Que Deus abençoe